Ah, que debilho sois, Senhor! Ah, que debilho sois, Senhor! Ah, que debilho sois, Senhor! Amém! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Já não haverá mais filhos correndo ou jogando, pois todos se foram e os pais sofreram tormentos. Se perguntarão a onde foram? Se foram ao céu, ao céu, se foram, se foram os meus e grandes que a Cristo se vieram. Se foram ao céu, ao céu, se foram, se foram os meus e grandes que a Cristo se vieram. Amém. 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 E me cons ana, señor, me ama triste, Um oído, Senhor, a meu clamor Venha e cita de mim as aflicções Venha e calma em mim todo o dolor É a tua presença, Senhor, a que eu quero Que tu me mire, Espírito Santo Que se há pecado, existe o a meu amor ou a maioria, salgan de mim, e seja eu nova criatura, salgan de mim, e seja eu nova criatura. Estos tempos, Senhor, são perigosos para aqueles derrimidos em Senhor, e até os aires estão contaminados E se acerca a grande tribulação, é a tua presença, Senhor, daqueles que eu vejo que tu me entende, do Espírito Santo que se há pecado, ou existe o odio, ou a maldura Salgan de mim e seja eu nova criatura 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 É a tua presença, Senhor, a que eu quero Que tu me lentes do Espírito Santo Que se há pecado existe o meu amor Ou a amargura Salgan de mim e seja eu nova criatura Salgan de mim e seja eu nova criatura Amargura Merecedor de alabanza Aquel que vino a salvar a luz Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Ese é o meu amor criatura Merecedor de alabanza 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 Esse é o meu médico santo, que diga que estou louca. E o dia que me ama, o meu alma se me entristece, pois no, não violança, não pode estar presente. Um sacrifício tão grande não se pode passar por alto. Esse é o meu médico santo, que diga que estou louca. Santo, santo, santo é meu seio. Uma voz me diz que do céu que eu sigo, 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 sigo em pos de mim. Ora, 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 não desmai. Canta, canta, canta para mim. Ven-se e se me fie até a morte. Nunca, amanhã, eu estaré contigo até o fim. Depois, tu estarás aqui, me encienlo, Onde tenho uma morada preparada para ti Onde tenho uma morada preparada para ti É a voz de Deus que eu tenho ouvido De um Espírito Consolado Ele me disse, olha a minha costa Amor, derramando a minha sangue por ti Sigue, sigue hacia adelante Ven, ven, ven em pos de mim Luego tu estarás aqui no céu Onde tenho uma morada preparada para ti Luego tu estarás aqui no céu Onde tenho uma morada preparada para ti Ele me disse, olha a minha costa Ele me disse, olha a minha costa Derramando a minha sangue por ti Derramando a minha sangue por ti Luego tu estarás aqui no céu Onde tenho uma morada preparada para ti Luego tu estarás aqui no céu Onde tenho uma morada preparada para ti Para ti Para ti A CIDADE NO BRASIL